E recebereis poder 21 de janeiro O Espírito atua entre nós. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. 1 João capítulo 4, verso 13 Embora não possamos ver o Espírito de Deus, sabemos que homens que estiveram mortos em delitos e pecados se convencem e se convertem sob as suas atuações. Os irrefletidos e extraviados tornam-se sérios. Os empedernidos arrependem-se de seus pecados e os incrédulos creem. Os jogadores, os ébrios e os licenciosos tornam-se ajuizados, sóbrios e puros. Os rebeldes e obstinados tornam-se mansos e semelhantes a Cristo. Quando vemos essas transformações no caráter, podemos estar certos de que o poder convertedor de Deus transformou a pessoa inteira. Não vimos o Espírito Santo, mas vimos a evidência de sua operação no caráter transformado dos que eram pecadores endurecidos e impenitentes. Como o vento agita com sua força as árvores altaneiras e as derruba, assim o Espírito Santo opera em corações humanos e nenhum homem finito pode restringir a obra de Deus. O Espírito de Deus se manifesta de maneiras diferentes em pessoas diferentes. Sob influência deste poder, alguém poderá tremer diante da palavra de Deus. Suas convicções serão tão profundas que um turbilhão e tumulto de sentimentos parece agitar-lhe o coração e todo o seu ser se prostra sob o convincente poder da verdade. Quando o Senhor fala de perdão à pessoa arrependida, ela está cheia de ardor, cheia de amor a Deus, cheia de fervor e energia e o Espírito vivificante que ela recebeu não pode ser impedido. Cristo é nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sua alma é como uma fonte das profundezas da terra que se abre e ela emite suas ações de graça e louvor, sua gratidão e alegria, até que as arpas celestes também emitam notas de regozijo. Tem uma história para contar, mas não de maneira precisa, comum e metódica. É uma alma resgatada pelos méritos de Jesus Cristo e todo o seu ser se empolga com o reconhecimento da salvação efetuada por Deus. Amém. Amém.